Bem-vindas, bem-vindos ao Conversas para o Amanhã. Essa primeira edição marca a abertura da exposição Corona Seno, reflexões em tempos de pandemia no Museu do Amanhã, no dia 4 de março. Eu sou Aline Midley e juntos vamos debater os impactos do coronavírus no antropoceno, que é como chamamos essa época em que nós, os humanos, e a civilização que construímos tem impactos planetários. E é para você, aí do outro lado da tela, que a Globo, a Globo News e o Museu do Amanhã reúnem expoentes da nossa sociedade em vários campos do conhecimento em busca de respostas. Depois da pandemia, o que fica? O que será do Brasil, do mundo, quando isso tudo passar? Porque vai passar. Hoje, vamos ouvir a palavra da ciência. A pandemia do novo coronavírus trouxe um senso de urgência nunca vivido no nosso planeta. Médicos, pesquisadores, laboratórios aceitaram a missão de transcender o conhecimento científico em tempo recorde, sem abandonar o rigor do método para avançar no combate à Covid-19. Além de enfrentar um vírus desconhecido e letal, eles estão nas trincheiras contra o negacionismo das pessoas, dos países e até do poder público. A frente de batalha para derrotar uma doença se transformou em guerra contra a desinformação. No Coronaceno, a ciência é protagonista. A nossa conversa de hoje é com Luiz Alberto Oliveira, físico e curador da exposição Coronaceno, reflexões em tempos de pandemia, Jurema Werneck, médica e diretora da Anistia Internacional Brasil, e Drauzio Varela, médico-oncologista. Quando um inimigo mortal, como o novo coronavírus, se abate sobre nós, cabe aos pesquisadores, aos médicos, o papel de detetives, de estrategistas e de combatentes contra a doença. Uma batalha que, na verdade, nunca acaba e que tem ficado cada vez mais complexa. Por isso, a minha primeira provocação de hoje nessa conversa é para os nossos três convidados de hoje, já dando as boas-vindas, agradecendo imensamente a disposição, mais uma vez, de vocês aqui conosco. E começando com um dos nossos anfitriões, o Luiz Alberto. Luiz, tem algo, eu diria até de alguma beleza que eu tenho observado como apresentadora e noticiando essa cobertura intensa e dramática em quase um ano de pandemia, que é essa aproximação, esse contato cada vez mais próximo da ciência com a sociedade. A sociedade, os brasileiros, pela primeira vez na história recente, definitivamente acompanhando cada passo, cada descoberta, e que tem tido impacto direto nas nossas rotinas. E os cientistas também no esforço gigantesco de comunicação, entendendo como essa proximidade é necessária até para que as medidas sejam respeitadas e a gravidade do momento também seja sentida. Essa parceria me parece muito promissora, muito potente. Como é que a gente observa a permanência dela, mesmo no pós-pandemia? E mais, como é que essa parceria pode nos ajudar no enfrentamento, não só do coronavírus, mas de futuras ameaças que virão? A ciência já avisa. Novas pandemias são inevitáveis, infelizmente. Aline, boa tarde, uma honra estar com a doutora Jurema, doutor Drauzio. Tem muitas maneiras de definir o que é ciência e a relação da ciência com a sociedade, mas talvez a mais direta seja dizer que a ciência é uma forma de dialogar com o mundo, dialogar com a natureza, conversar com os acontecimentos. Dito assim, parece, poxa, nada muito importante, mas, mesmo a ciência é um modo da gente conversar com explosões de estrelas distantes, conversar com o interior da Terra, conversar com os dinossauros que não existem há 65 milhões de anos, conversar com os vírus. É uma conversa que, nesse momento, nós estamos tendo muita gente, muito intensa. Estamos conversando com um agente biofísico, uma entidade com a dimensão de um fio de cabelo dividido em 20 mil partes, que, quando transitou de outras espécies para a nossa espécie, para a espécie humana, numa questão de semanas, se tornou um agente de modificação planetária e interrompeu o funcionamento cotidiano da civilização humana no planeta como um todo, colocou pelo menos 3 bilhões de pessoas em quarentena. Então, isso foi um momento de transformação, foi uma freada bruta que nos coloca à frente a uma nova perspectiva, ao fato de que, de agora, não viveremos mais, ao contrário do que viver correto, como viviam os nossos pais. Vamos viver de maneira muito diferente, porque cresce em nós, graças à ciência, ao entendimento de que, hoje, nós somos uma força de transformação de alcance planetário. Mudamos a ocupação da atmosfera, criamos desertos nos oceanos, depredamos da biodiversidade, isso, nós somos uma força de transformação, nossa presença planetária e, portanto, os efeitos dessa presença, nós os sentiremos, nós os viveremos. Por isso, a exposição do Museu da Manhã vai se chamar o Corona-acendo, ou seja, o momento Corona de uma série vasta de mudanças que vai ser um antropoceno, é como se fosse um prelúdio, um primeiro momento de uma vasta gama de transformações que nossa sociedade vai experimentar daqui para frente. E a ciência, a educação, o conhecimento, são as formas que a gente tem de transitar nesse marco turbulento que vem aí. Agora, doutora Jurema, fica muito evidente também o quanto a ciência acabou se traduzindo para as pessoas como uma forma de conhecer um pouco mais essa mesma sociedade em que a gente vive, né? Os nossos buracos, as nossas demandas históricas e como a ciência também tem um papel fundamental para além do desenvolvimento das vacinas, dos remédios que estão no nosso foco agora, mas como meio de entender como chegamos até aqui e para onde devemos ir na direção de uma sociedade que seja melhor para todo mundo. Como é que a senhora observa isso? A ciência é o fazer humano, né? É o fazer humano diante da existência, diante das coisas que estão aí. E a gente, ao longo dessa existência, desde que a ciência foi criada pelos humanos, né? A humanidade foi capaz, através da ciência, de produzir coisas muito boas e produzir coisas muito ruins. A ciência, a gente olhar para o caminho da ciência é uma forma também de olhar para nós, não é? Eu acho que isso traz um lado pessimista e um lado otimista, né? O copo meio cheio, o copo meio vazio. No copo meio vazio, há que se lembrar que o fazer humano foi capaz de produzir coisas muito ruins para a humanidade, não é? Armas, guerras, bombas, por exemplo, mas não só isso, mas também foi capaz do contrário, não é? A ciência foi capaz de apontar tempos atrás de que, olha, a onda das pandemias, a fase das grandes epidemias está chegando. E está chegando por quê? Porque a gente está destruindo o ambiente, a existência, as relações são desiguais, a situação está muito grave, não é? Então, a gente precisa agir, e a ciência não foi ouvida, não é? Mas quando a pandemia surge, quando a pandemia do coronavírus surge, a ciência também mostra seu outro lado, seu lado vibrante, criativo, seu lado humano do bem, o copo meio cheio, não é? Que é essa produção rápida de conhecimento, de respostas e de propostas para nós, para nós, essa lente que a ciência é para nós mesmos, na nossa capacidade de produzir destruição, de produzir o não querer ouvir, porque a gente já sabia, quem não sabe que a destruição que a gente faz no planeta vai se voltar contra nós, a ciência tem sido a ferramenta, a voz com que a gente tem dito e afirmado e provado isso, e agora está feita a desgraça, está feita a tragédia, está aí a pandemia, por exemplo, não é a única desgraça, não é a única tragédia que a gente fez e que a ciência apontou como problema, não é? Mas aí corre para dizer, olha, a gente também tem um outro lado, a humanidade tem outro lado, a gente pode tentar consertar, a gente pode tentar mitigar o que está acontecendo, e a gente pode, com o esforço de todas e todos, construir um caminho melhor. Eu acho que a sociedade está nessa encruzilhada, e encruzilhada na cultura brasileira é um lugar propício de transformações que podem ser bem-fazejas, podem ser positivas. Esse movimento da ciência, nesse momento, mostrando o alcance da criatividade do fazer humano para o bem, esse momento é o espelho que se volta para nós, no sentido de dizer, a sociedade precisa aprofundar esse caminho, porque o caminho da destruição, o caminho do não, o caminho da morte, já está aí. O que a gente está produzindo agora, diz que a gente pode, se não consertar completamente, mas mitigar de forma radical a tragédia que está acontecendo. Está falando de nós, a gente pode ser melhor, e esse é o desafio que está colocado, esse é o desafio que está colocado, para quem faz ciência, mas principalmente para toda a humanidade. É aquela coisa, o privilégio da sobrevivência, o que fazemos com ele, a obrigação que temos de sairmos melhores e mais lúcidos dessa vivência toda. Doutor Drauzio, em meio a tantas perdas, será que essa relação próxima de ciência e sociedade seja um dos ganhos nesta pandemia? O senhor que, já muito antes desse momento difícil que o mundo enfrenta, já representava, já materializava, digamos assim, personificava a interface de ciência e sociedade, porque se soma aí, é o seu conhecimento médico, científico, a tua vocação para comunicação, a forma como você desenvolveu a sua capacidade de contar para as pessoas e traduzir assuntos áridos, difíceis. É um ganho que a gente teve e vem tendo durante a pandemia, essa conversa mais próxima? A ciência faz parte do processo civilizatório. Infelizmente, a ciência tem se mantido, em países como o Brasil, muito distante da sociedade. Todas as pessoas envolvidas, todos os cientistas, em geral, têm dificuldade de explicar para a sociedade qual a importância da ciência, para quem ela serve, quais são os objetivos que o conhecimento científico tem. Quando aconteceu essa epidemia, como é uma realidade que atinge a todos, a motivação para entender e para explicar para a sociedade o que está acontecendo, o que nós conseguimos descobrir, de que maneira a ciência pode contribuir para o bem-estar das pessoas, para evitar que muitas pessoas morrem, motivou muitos cientistas, muita gente que nunca saiu do laboratório para ir para os meios de comunicação de massa, o que foi importantíssimo, porque nós tivemos aqui no Brasil uma negação da epidemia e a adoção de medidas que só serviram para disseminar o vírus, e a ciência foi clara, de apontar qual é o caminho correto, que nem sempre foi adotado, mas explicar para as pessoas o que deve ser feito. E nós conseguimos, no decorrer desse processo, familiarizar a população com termos que eram totalmente desconhecidos. Hoje as pessoas sabem o que é um estudo fase 3, o que é o IFA, o que é imunidade coletiva, e foi capaz de desenvolver em um tempo absolutamente inimaginável vacinas que são capazes de impedir que o vírus provoque doenças graves e sejam capazes de proteger a população. Esse é um avanço que foi conseguido em menos de um ano. Agora a gente já acha normal, tem vacina aqui, pega a vacina de lá, mas imagina, quando é que a gente imaginou no início dessa pandemia que nós no final do ano teremos várias vacinas desenvolvidas por diferentes tecnologias? Infelizmente, quando existe uma dissociação entre os dirigentes, os responsáveis por políticas públicas e os conhecimentos científicos, nós estamos diante de uma tragédia como essa que está acontecendo no Brasil agora. Isso, né? A expressão 10 anos em 10 meses, né? Uma corrida que demandou aí uma união de esforços, né? Inédita na história recente da ciência. Doutor Drauzio falando aí sobre os novos vocabulários, né? O que temos aprendido de termos científicos com os quais não éramos familiarizados. Esse é o nosso próximo ponto aqui. Nos últimos meses, né? A gente aprendeu um vocabulário novo, tipo, vou citar aqui algumas palavras para vocês. Linfócitos, ifa, linhagens, cepa. E aí surgiu no meio disso uma palavrinha nova, sindemia. Esse termo, defendido por alguns cientistas, indica que fatores como a desigualdade social contribuem para a expansão da Covid e outros são afetados por ela, tornando necessária, assim, uma abordagem mais ampla para além da médica, tanto médica quanto de proteção dos mais vulneráveis. E esse é um assunto que a doutora Jurema domina demais, conhecendo muito não só a realidade brasileira, mas também lá fora. Doutora Jurema, a conta chegou, os alertas foram feitos. Hoje sabemos que a pandemia, o novo coronavírus, é muito mais brutal nas regiões periféricas do país, mais marginalizadas. estou falando dos mais pobres, o que inclui, consequentemente, os negros, as mulheres, impactos não só de saúde diretamente, mas profissionais, financeiros. O que não aconteceu, o que deveria ter acontecido, por que não realizamos o que o diagnóstico social do Brasil indicou para a gente, e tem indicado, não é de hoje, o que tem que ser feito, que lição que fica a partir de agora. A gente já sabia, antes de surgir o coronavírus, que as epidemias caminham de forma perversa para aqueles extratos mais vulneráveis das sociedades. E não são vulneráveis biologicamente falando apenas, são os vulneráveis socialmente falando. Já sabíamos que população que vive nas periferias, pobres, negros e negras, indígenas, que passam por diferentes desafios de manter sua identidade, seu território, sua experiência. Quilombolas, nós já sabíamos, nós já sabíamos, e não é de hoje. Eu que venho, também tenho formação médica, eu que venho da medicina, a gente aprende isso lá na faculdade, já aprendia, já sabia disso. O que a gente não fez? O que a gente não fez? A gente não fez, primeiro, a gente não tinha feito a lição básica que é acabar com as iniquidades, com as injustiças e com as desigualdades. Isso já estava na mesa, olha, só a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem mais de 70 anos. A Anistia Internacional, por exemplo, vai fazer 60 anos agora, esse ano. Ou seja, a gente já sabia que havia coisas a fazer, a humanidade já vinha, e eu me orgulho de ser parte desse movimento, dessa organização que tem lutado contra isso. Me orgulho de ser parte do movimento negro, do movimento de mulheres negras, que tenha apontado o problema antes da pandemia acontecer. O que a gente não fez? O que a gente não fez foi a virada, a virada da justiça, a virada da igualdade. O que a gente não fez, uma vez que a gente não tinha feito essa lição de casa de extinguir as desigualdades injustas, a gente sabia, quando a pandemia chegou, a pandemia do coronavírus chegou, a gente sabia que ela teria resultados diferentes em grupos e pessoas e sujeitos diferentes, grupos populacionais e sujeitos diferentes. A gente já sabia, já sabia disso. Mas qual foi a resposta da gestão pública? Qual foi a resposta da gestão de saúde ou da gestão da pandemia? A tal regra de ouro, a tal regra de ouro. Mas regra de ouro não é falar. Para o gestor, não é falar que existe uma regra de ouro que é lave as mãos, faça o distanciamento social e use máscara. Não é isso, é fazer acontecer. E já sabíamos, com uma pessoa que está na favela, o que eu preciso fazer para acontecer é ela poder experimentar o distanciamento social, para ela poder usar máscara e para poder fazer a higiene como a pandemia exige. Eu já sabia, essa pessoa tem que ter acesso ao saneamento, ao acesso à água. essa pessoa tem que ter acesso à renda para poder ficar em casa e não ter que se aglomerar nos transportes, no metrô, ônibus, trem, gastar três horas expostas à infecção, à contaminação para ir trabalhar. Essa pessoa precisa poder estar num ambiente e às vezes sua casa, a casa onde ela vive não é esse ambiente que permita distanciamento social. E, diga-se, passagem, os métodos científicos, as pesquisas, os estudos, já mostraram, a gente já tem nome e endereço quase dessas pessoas. É claro que o governo do Brasil, na época do auxílio emergencial, se surpreendeu que disse que essas pessoas que precisavam de auxílio emergencial eram invisíveis, mas elas não eram invisíveis, nem para essas pessoas que falaram isso, elas eram negligenciadas. O que a gente fez foi perseguir na ação da negligência e o resultado está aí. no Brasil, mas está acontecendo no mundo também. Em outros países, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Europa, nas Américas, são os grupos indígenas, negros e os mais pobres que estão pagando a conta mais cara da pandemia e estão vendo os gestores, ou seja, aqueles administradores do país, dos estados e das cidades, aqueles que foram postos lá no cargo para administrar o bem comum, essas pessoas ou estão de costas para elas ou estão tomando decisões que as prejudicam, como a gente vê aqui, essa desautorização da vacina, esse descalabro de desinformação produzida, inclusive, por gestores públicos, isso é uma ação contra essas pessoas, não é apenas a negligência, não é? O que a gente tem visto é isso, por um lado, de grupos, setores da sociedade, principalmente governos que desconsideram as necessidades das suas populações, essa negligência que eu chamo de negligência ativa, ou seja, virar as costas para essas pessoas e diga salve-se quem puder. E, por outro lado, a gente tem amplas camadas da sociedade que também já sabia que isso seria assim, mas achou que poderia continuar nos esquemas das desigualdades, vivendo o seu privilégio de poder ter acesso às máscaras de maior proteção, de ter acesso ao saneamento na hora que precisar, de ter a possibilidade de fazer isolamento social aqui ou em qualquer lugar do planeta, não é? E agora, acha que pode ter acesso ao jatinho para poder escapar da crise, da falta de oxigênio, e está querendo ter acesso privilegiado à vacina, não é? Ou seja, o que a gente precisa, além da ação da ciência, é a ação política, da mobilização social para mudar esse status de coisas, porque é preciso proteger as pessoas cujas vidas precisam ser protegidas e valorizadas. É isso que a gente deixou de fazer, mas eu continuo dizendo ali, eu sou da Anistia Internacional e a gente tem essa visão, esse propósito e esse otimismo, há sempre algo que pode ser feito agora, não é? Agora, alguém, alguém, e muitos, podem e devem tomar uma atitude para mudar esse estado de coisas. É isso, o vírus que tem se alimentado da nossa incivilidade, da nossa falta de unidade, de olhar para o coletivo. Doutor Drauzio, a doutora Jurema nos conta que uma virada da justiça, da igualdade, não aconteceu. E que, por conta disso, grupos que, historicamente, por conta de séculos de negligência, já sempre pagaram um preço mais alto, continuaram pagando um preço mais alto durante o enfrentamento ao novo coronavírus. E aí, dentro desses grupos historicamente negligenciados, quero falar um pouco com o senhor sobre a população indígena. Que sim, em relação à média nacional, a letalidade da Covid é muito maior nas populações indígenas. Eu queria relembrar que uma perda gigantesca que tivemos, todas as vidas importam igualmente nesta pandemia também. Mas eu queria muito destacar aqui a morte do cacique aritana, uma das principais lideranças do Alto do Xingu, uma liderança conciliadora, generosa, e que, obviamente, lutava e sempre lutou pela população indígena. Estamos perdendo vidas, estamos pagando um preço alto em aldeias pelo Brasil, estamos perdendo a memória de povos originários do Brasil que estão perdendo as suas vozes também para esse vírus. Eu acho que a Jurema colocou muito bem a situação que nós vivemos, a desigualdade no Brasil, que é imoral, é um dos países mais desiguais do mundo. É bonito a gente ter uma desigualdade nesse nível, ao contrário, é odioso. Você, eu vi uma, quando na posse do presidente Biden nos Estados Unidos, ele dizendo, falando a respeito daqueles invasores do Capitólio, aquelas cenas repugnantes que nós vimos pela televisão, ele dizendo, this is not America, ele está enganado, aquilo é a América sim, faz parte da América. Nós também temos essa visão romântica em relação aos brasileiros, que nós somos uma sociedade de pessoas amistosas, que nós somos engraçados, que torcemos para o futebol, que nós temos essa, não temos preconceito racial, preconceito social no Brasil, tudo mentira. É uma parte horrível da sociedade brasileira que está aí, e ela mostra os dentes claramente numa hora dessas, numa hora de epidemia. Tradicionalmente, desde as grandes epidemias de peste na Idade Média, as epidemias chegam com quem? Chegam com os viajantes, e os viajantes são pessoas que têm boas condições financeiras, em média, eles levam a doença para as comunidades em que vivem, e aí a doença vai se espalhando para as classes pobres, que vivem em condições que facilitam a disseminação dessas epidemias todas. Imagina, no caso da atual, eu conheço casas pelo Brasil em que você tem 10, 12 pessoas vivendo num cômodo, empilhadas de dia, eles põem a mesa na sala, encostam os colchões na parede e de noite inverte. Os colchões vão para o chão e dormem as pessoas amontoadas naquele local. E aí a gente fala evite aglomeração, eles gostariam de poder evitar aglomeração. Essa é a realidade. A realidade dos indígenas eu conheço mal. Eu conheço um pouco a realidade dos indígenas do Alto Rio Negro, do Rio Negro de um modo geral, porque já estive mais de 100 vezes lá. E é uma tristeza, é uma tragédia que o país não devia viver de forma nenhuma. São populações que vivem, às vezes, há horas e horas da cidade mais próxima. Olha, só para dar uma ideiazinha geográfica, você sai de Manaus, subindo o Rio Negro na direção da Colômbia e da Venezuela, a última cidade é São Gabriel da Cachoeira. São praticamente mil quilômetros de Manaus a São Gabriel da Cachoeira. É a distância de São Paulo a Porto Alegre. E todas aquelas calhas do Rio Negro e dos afluentes do Rio Negro vivem em comunidades indígenas, na maior pobreza que se pode imaginar. Tem gente ali que nunca viu dinheiro, dinheiro vivo em notas, eles trocam as coisas. Vivem com tanta dificuldade que não tem assistência médica nenhuma. E aí tem gente que diz, não, mas os indígenas têm a medicina deles lá, tem a medicina deles, têm as vacinas, têm os antibióticos disponíveis nessa medicina. É uma forma da gente lavar as mãos e abandonar essas populações às condições mais miseráveis que se pode imaginar. E quando chegam os auxílios governamentais lá, que são raros, mas quando chegam bolsa-família, aposentadoria, etc., as dificuldades para irem buscar, para os indígenas irem buscar esses recursos na cidade mais próxima são imensas, imensas. Às vezes, o gasto de gasolina para vir com aqueles barquinhos, com aquelas canoas que eles veem com o motor atrás, o gasto é maior do que o que eles teriam a receber. Eles esperam três meses para poder receber um pouco mais, porque senão consomem toda a mensalidade na gasolina. Agora, chega uma epidemia como essa, imagina, eles são obrigados a ir para a cidade. Eu gravei várias vinhentas, vários vídeos dizendo evitem ir para a cidade para o Iza e o pessoal da Lá distribuir, evitem ir para a cidade. Tudo bem, se possível, se possível, evitem a cidade, porque onde é que eles vão buscar os recursos se não for na cidade. Aí, quando voltam para a aldeia, eles vivem comunitariamente ali, ali um vai infectando o outro e a epidemia foi se estendendo por essas localidades todas. e nós aqui não temos nenhuma consideração, na verdade, nenhuma preocupação com o grau de sofrimento dessas comunidades mais pobres. A mesma coisa que acontece aqui, nas periferias da cidade, com as pessoas pobres, especialmente com os negros e especialmente com aquela subpopulação brasileira mais desprezada e mais sujeita à violência que é composta pelas mulheres negras. Mas é uma cegueira de alguns grupos também que gera custos que são distribuídos pela sociedade em algum momento, porque é uma sociedade que vive dessa forma e não pode ter paz, doutor Drauzer, não pode ter consciência leve, espírito elevado para seguir adiante simplesmente achando que está tudo bem. Essa conta chega na violência diariamente, chega de várias formas. Pois é, Eleni, o que resulta é isso? Nós temos liberdade de andar por alguma cidade, brasileira. Antes a violência estava nos grandes centros urbanos, agora. Exatamente, a violência urbana é um dos muitos resultados disso aí. Eu queria voltar para a questão da ciência, falar um pouco sobre alguns dos ineditismos desse momento que também diz respeito a uma relação muito nova entre autoridades sanitárias, governantes e a ciência, os pesquisadores, os estudiosos. tivemos, Luiz Alberto, uma produção científica recorde nesse quase um ano de pandemia, nunca se produziu tanto conteúdo científico em tão pouco tempo, uma vacina saindo em dez meses, uma união linda de se ver, mas sabemos que a ciência sai fortalecida dessa pandemia, que ainda não terminou a verdade, mas a pergunta ela sai mais valorizada e trazendo aqui para o contexto brasileiro, vivemos dois anos mais ou menos assim, dois anos principalmente de uma redução dos investimentos no orçamento público para a ciência, uma fuga de cérebros que não é nova, mas que vem se acentuando ao longo dos anos, ciência não é mágica, ela custa dinheiro, ela precisa de investimento, precisa ser prioridade. O senhor acredita que algo vai mudar ou já está mudando diante dos resultados que a ciência nos trouxe nesse período? Aline, veja, o que a ciência brasileira em particular tem feito nesses últimos tempos é nada menos do que é heróico, nada menos do que é. Veja, quando a gente fala conseguiu em dez meses o que levaria dez anos, é porque se aponta vai se deve, tem dez anos sim de pesquisa continuada, dedicada, nos centros de pesquisa, nos laboratórios, para permitir o conhecimento em que nós baseamos, para conseguir a solução tão breve, tão rápida, tão urgente das vacinas. Então, é preciso um investimento continuado, é preciso visão de horizonte amplo, esse investimento em educação, sobretudo, investimento em ciência, não pode sofrer de continuidade abrupta, porque senão nós não vamos ter recursos, não vamos ter os meios para poder enfrentar os problemas como esse que nós estamos enfrentando agora. Então, esse ataque que a ciência tem sofrido, ataque, um ataque político, vejam, tem lideranças políticas, tem processos religiosos, tem grandes empresários fomentando ativamente a ignorância, a superstição e a mistificação. Isso é uma atitude política. Então, as instituições científicas se viram assediadas, soberbadas, não só pela dificuldade do desafio de rapidamente encontrar a solução para barrar os efeitos do vírus, da disseminação do coronavírus. O ataque político que as instituições tiveram sofreram no caso particular, no caso do Brasil, não só, mas no caso do Brasil. isso é uma cegueira, é uma falta de entendimento, é uma falta de conhecimento do que é a ciência. Nossas lideranças, infelizmente, são muito pouco informadas sobre o que é a ciência, sobre o que a ciência faz, o que você pode fazer. Não tem sequer um entendimento fundamental de que a ciência será um meio pelo qual nós produziremos um caminho para o futuro positivo. A Jurema tem razão. hoje nós já dispomos dos meios técnicos de realizar as pontes que vão fazer a conexão entre o ontem e o amanhã. Nós já dispomos desses meios. O que nos falta é decisão política de tomar o conhecimento e aplicar o conhecimento na redução da desigualdade, na redução da injustiça, na distribuição dos bens e das riquezas, no amenizar os impactos da nossa vasta presença, 7 bilhões e meio de seres humanos hoje, 10 bilhões de seres humanos daqui a 50 anos que tem sobre a Terra. Nós já dispomos dos meios. Nós temos o conhecimento, esse conhecimento não para de se acumular. Agora, quando há essa atitude política negativa, negacionista, destrutiva, que serve exclusivamente para que quadrilheiros, ladrões e miseráveis safados se apropriem dos recursos dos bens comuns, então, é um desafio muito grande. Minha expectativa é de que a epidemia do corona tenha sido uma espécie de essa freada, tenha sido esse choque de arrumação que faça os setores pensais da sociedade compreenderem que é necessário um investimento continuado na ciência, no centro de pesquisa, nas fiocruzes, nos butantãs do Brasil a flora, essa valorização que vai nos capacitar para construir o país que todos nós desejamos. Agora, doutor Drauzio, Luiz falando sobre o discurso anti-ciência, muitas vezes encampado como político oficial, e de fato muitos de vocês, os seus colegas, o senhor, inclusive, tiveram que dividir uma parte do tempo, uma parte da energia para combater esse discurso anti-ciência, a desinformação, as notícias falsas que já existiam e geram desafio pré-pandemia contra o Estado de Direito, contra a igualdade, contra as liberdades, contra a saúde, mas, diante do coronavírus, a desinformação impacta vidas diretamente, as pessoas tomam medicação que não deveriam e correm risco de vida por conta disso. O senhor acredita que no pós-pandemia ou já nesse momento da travessia, a vigilância cresce, a demanda por ela cresce, a nossa atenção para esse discurso que precisa ser combatido diariamente, principalmente por vocês? Olha, eu acho que o Luiz Alberto colocou muito bem. Nós temos um país em que o nível de escolaridade da população é bastante baixo e aí você tem uma massa populacional muito pouco informada. A ciência tem que estabelecer quais são os caminhos num momento como esse que nós estamos vivendo. E eu acho que fez isso para estabelecer de cara que nós, depois daquela fase inicial em que ninguém sabia exatamente o que era a epidemia, porque só havia alguns casos na China e as informações eram precárias, mas quando chegou a epidemia, chegou na Itália, aconteceu no mês de fevereiro, rapidamente nós tivemos consciência do que estava acontecendo, da gravidade da situação e imediatamente demonstramos quais eram os caminhos, que havia a necessidade de evitar aglomeração, como é que a doença, como a doença era transmitida, que se você usasse máscara tinha proteção, de que maneira nós tínhamos que lidar com a doença, testamos alguns medicamentos para tentar ver se algum deles podia ter utilidade prática, não encontramos nenhum tratamento que fosse capaz de impedir que a doença aparecesse ou de impedir que se instalasse uma doença mais grave e, no entanto, as políticas governamentais foram criminosas, eu não consigo encontrar outra palavra para isso, foram criminosas, porque se você diz, não, mas o governo estava interessado em proteger a economia, ótimo, vamos imaginar que sim, que estivesse interessado mesmo em proteger a economia, o que ele diria para as pessoas? Olha, vamos sair para trabalhar, não fiquem em casa porque a economia vai se ressentir, o que todos têm que fazer, o que é? Ir trabalhar, não se aglomerar e usar máscara, não seria lógico isso? Por que dizer o contrário? Por que o presidente da república dar o exemplo oposto a esse? Sair sem máscara provocando aglomerações? Faz sentido uma loucura dessas? Nós estamos pagando esse preço em mortes e agora devagarinho, muito lentamente, infelizmente, quando o Brasil já tem praticamente 220 mil vidas perdidas, a população começa a entender um pouco que de fato a máscara protege, embora nem todos respeitem, mas que aglomeração transmite, que você pode pegar o vírus na rua e levar para dentro da sua casa, que não adianta tomar cloroquina nem qualquer outra dessas medicações, o Brasil chegou a fabricar, a distribuir um kit covid, isso é uma vergonha diante do mundo inteiro, esse kit covid tem antibiótico que você não compra na farmácia sem receita, distribuído para a população inteira, foram muitos crimes cometidos contra a saúde pública, impunemente, e agora nós vamos lidar com isso da pior forma possível, aprendendo a duras penas, aprendendo com sofrimento e morte quais foram os erros que nós cometemos no decorrer dessa epidemia toda. Eu acho que a ciência nesse episódio todo sai engrandecida, evidentemente, mas ela precisa, a ciência tem que ser protegida porque o país precisa dela, sem ciência nós vamos voltar para um mundo de 100, 200 anos atrás, enquanto a medicina foi assim, que você inventava um tratamento e dizia esse tratamento é bom, pode tomar que funciona, sem evidências experimentais, a expectativa de vida era de 30 anos no mundo, no Brasil hoje, a expectativa de vida de 76 anos vai cair por causa da epidemia, mas o mundo mudou completamente e quem transformou o mundo? Foram as sociedades, foram as transformações sociais importantes, mas foi o conhecimento científico que teve um papel muito preponderante. Eu acho que nessa epidemia a ciência sai, a população passa a ter uma ideia melhor do que a ciência. Isso que o Luiz Alberto falou da vacina, que dizia essa vacina é engraçado, porque quando começou a epidemia todo mundo falava não vejo a hora que saia uma vacina para eu poder sair de casa, visitar meus avós e tal. Em vários centros você consegue criar diversas vacinas e já não, saiu muito depressa. Não saiu depressa não, exatamente o que o Luiz Alberto falou. São anos e anos e anos, décadas de estudos, de experiências laboratoriais e pequenos avanços científicos que agora permitem você obter uma vacina com essa rapidez. Eu acho que tem essa visão otimista. Eu acho que a sociedade brasileira agora tem uma noção melhor do que a ciência é capaz de fazer. Eu sempre me questiono durante a cobertura, doutora Jurema, se a ciência em algum momento, eu torço para isso, vai conseguir mensurar em dados realmente o peso, o impacto da negligência, da omissão, do discurso oficial anticientífico, anticiência, na preservação das vidas, como isso colaborou para o aumento das mortes contínuo no Brasil. Enquanto isso, a gente segue na luta contra a desinformação. Sei que a Anistia Internacional, desde o início desse momento da pandemia, vem criando estratégias, principalmente virtuais, para levar informação de qualidade, desmontar essas narrativas mentirosas. Queria que a senhora compartilhasse um pouco com a gente que estratégias são essas e os resultados que elas trouxeram até aqui e os aprendizados também. Olha, Aline, a aposta da Anistia Internacional é nas pessoas, é nos seres humanos, nos cidadãos e cidadãs. Nós desenvolvemos no Brasil e no mundo diferentes caminhos. um, responsabilizar quem deve ser responsabilizado e, nesse caso, os governos que permitem ou que atacam o nosso direito à informação produzida, desinformação, ou não controlam, não monitoram e não tomam as ações necessárias para impedir que a política de desinformação seja tão bem sucedida como tem sido durante a pandemia. Então, esse é um caminho de pressionar as autoridades porque tem a obrigação de preservar, proteger o nosso direito à informação. Fizemos também essa aposta nas pessoas. O que elas precisam saber? A gente reconhece que tem uma série de barreiras e de caminhos a serem trilhados para a gente poder falar para todas as pessoas, mas nós acreditamos que tem um conjunto aí fora de pessoas que confiam na palavra da Anistia. Então, a Anistia passou a produzir informações, a chamar a atenção das pessoas para um jeito de olhar, um jeito de analisar o que estava chegando para ter certeza de que aquilo que ela estava recebendo não era mentira, era informação e era para a sua saúde e para o seu bem. E terceiro, a gente também quis fomentar nas pessoas essa consciência crítica de que receber e dar informação é direito e dever uma informação correta. Você não pode ser um elo na cadeia, na corrente de mentira, de desinformação que tem produzido adoecimento e morte. A opção da Anistia, da Anistia Internacional é sempre nas pessoas e oferecendo para elas o que a gente tem condição de oferecer de informação, de métodos, de ferramentas para que elas façam suas escolhas e principalmente para que elas entrem em ação em favor do seu direito que é o direito humano de todas e todos. Luiz Alberto, qual a sua avaliação ou qual a sua aposta melhor dizendo em relação à sustentabilidade, à sustentação do enfrentamento à pandemia? Uma vez que o mundo esteja imunizado ainda que tendo início essa vacinação com os protocolos de uso emergencial. Em muitos casos, citando, por exemplo, a luta contra a malária que no passado rendeu vários prêmios, inclusive Nobel, no meio do caminho o combate, a erradicação da doença foi ficando pelo caminho, novas prioridades foram surgindo. O senhor acha que no caso do coronavírus, do novo coronavírus, isso pode acontecer também? Podemos ter em algum momento uma queda de energia nesse sentido, um olhar diferente para outra coisa ou os aprendizados também se perderem com novas prioridades que o mundo vai enfrentar? Ou o senhor acha que o novo coronavírus é um marcador realmente na história mundial da ciência? Olha, Aline, eu espero que a gente tenha aprendido a lição, porque a ciência nos mostra que quando certas causas se repetem, os efeitos consequentes delas são de se esperar. se o coronavírus e outras infecções, outras epidemias, maior e menor tem origem no contato de populações humanas com reservatórios de áreas que até então eram isoladas e nesses organismos viviam lá, não tinham contato próximo com o antivírus humano. Agora, como nós estamos em toda parte, esse contato é feito, então, é de se esperar que a epidemia do coronaceno, a pandemia do coronaceno, seja a primeira e não a única. Na Amazônia, por exemplo, já é antecipado que essa decredação constante, degradante, absurda que está sendo realizada na destruição da Amazônia deverá ocasionar a transferência de vetores virais de outros vírus para continentes humanos e detonar, quem sabe, outras epidemias. Então, agora que nós tivemos essa experiência, será que nós não tomaremos as precauções? Será que já não nos prepararemos para essas contingências? E não só para essa, para mudança climática, para a perda de diversidade, para a insustentabilidade, da desigualdade social absurda, de grandes contingentes inoculação do mundo, nós já temos essa visão, espero, seja clara, em função desses acontecimentos dramáticos, trágicos, que estão acontecendo conosco hoje. Então, o investimento em ciência, investimento em conhecimento, conhecimento é libertador, conhecimento aumenta os mundos potenciais que nós podemos agir, nós podemos vir a criar. o não conhecimento, o desconhecimento, eles não são capazes de fazer isso. Então, o investimento no conhecimento, o investimento antes de tudo na educação, a educação básica, fundamental, pública, é aquilo que vai permitir com que a gente trafegue, melhor trafegue, navegue com mais tranquilidade, com mais eficácia, com mais efetividade nos templos, nos ventos, que não vão sofrer sobre nada. Esse nosso século, vamos dizer, siga a maldição chinesa, vai ser um século muito interessante. Para a gente fechar, gostaria de uma pensata de cada um de vocês aqui, sei que falam como cientistas, médicos, pesquisadores, mas acima de tudo como brasileiros que sentem a dor, esse momento de luto que não é só do Brasil. Eu queria uma pensata final olhando para o horizonte, olhando para a frente, começando com o Dr. Drauzio, que é esse pacotinho tão especial, tão completo, para além de todo o conhecimento que ele tem, médico, de saúde pública, é um otimista nato. Então, vou começar com o senhor, Dr. Drauzio. Como é que o senhor observa o futuro que a gente vai enfrentar neste 2021? Como é que está o horizonte na tua visão? Está mais colorido ou ainda bastante cinza? Olha, Lili, eu nasci num bairro operário em São Paulo. Era um bairro de imigrantes, especialmente italianos, o bairro do Braxo. Eu não tive pediatra. Nenhuma das crianças que jogava bola comigo na rua teve pediatra ali. Se você saia a pé do lugar que eu morava até a Praça da Sé, que é o marco zero da cidade, leva 30 minutos andando devagar. Então, em 1950, nós não dávamos um pediatra para crianças que moravam a 30 minutos da Praça da Sé. Num país que era, sobretudo, agrícola. A maior parte da população, mais de 70% naquela época, viviam no campo. Imagina a assistência médica que era oferecida para essas enormes massas populacionais. hoje, você circula pelo Brasil, você não encontra uma criança que não tem acesso à vacinação, que não tem acesso a um pediatra. Pode ser que a mãe tenha dificuldade de levar, que demore muito, que seja distante, mas é possível. O esforço que nós fizemos em termos de saúde pública no Brasil é um esforço brutal e muito bem sucedido. Nós criamos o SUS em 1988, o maior serviço de saúde pública do mundo. Conseguimos dar saúde pública no Brasil para 220 milhões de pessoas. Aí, vocês vão dizer, bom, mas que qualidade de saúde pública. Olha a Inglaterra, que maravilha, tem o NHS lá, que é um serviço. 60 milhões de habitantes, país rico, população que estudou, gente de bom nível socioeconômico, até eu organizo serviço de saúde pública, eu vou organizar aqui para 220 milhões de pessoas. Nós temos um salto absurdo. Hoje, nós temos o programa Saúde da Família, o Estratégia Saúde da Família, que é a solução para o problema de saúde pública no Brasil, ou pelo menos o encaminhamento da solução, com os agentes de saúde que vão de porta em porta. Nós temos mais agentes de saúde no Brasil do que soldados nas Forças Armadas. O SUS tem todo um lado desconhecido que mostrou uma pequena parte agora. E mostrou claramente que quando você tem vontade política e organização e recursos mínimos, o SUS é capaz de se reinventar. Você pega estados do Brasil que não tiveram problema de UTI. Em toda essa epidemia conseguiram tratar dos seus doentes. Nós temos um futuro pela frente aí. Temos uma população enorme no país e temos que conseguir reduzir essa desigualdade social. Não é possível que a gente não consiga fazer isso. Não é possível que a gente não tente. eu muitas vezes discutindo conversando com pessoas com empresários que me dizem mas o que você acha que a gente deve fazer? Eu acho que todas as medidas que cada um de nós tem que tomar na vida tem que pensar o seguinte isso aumenta ou diminui a desigualdade? Porque não tem sentido a gente deixar para os nossos filhos e para os nossos netos um país com essa desigualdade brutal. Olha, até pouco tempo sempre houve escravos na história da humanidade. Os gregos, os egípcios tinham escravos, os romanos, os portugueses aqui, os europeus tiveram escravos. A escravidão acabou em 1888. As pessoas achavam que era normal. A gente olha e fala mas como é que eles conseguiam viver com essa tragédia no dia a dia escravos? Eles viviam porque para eles o mundo era assim tinha que ter escravos. Nós agora temos que entender que o mundo não precisa ter desigualdade social, não pode ter essa desigualdade que um dia os nossos descendentes vão nos cobrar como nós cobramos os nossos ascendentes europeus que conviviam com a escravidão com toda a naturalidade. Doutora Jurema Werneck é uma realista, não nega nunca a realidade pelo contrário, mas sei também que observa e confia demais na nossa capacidade humana de transformarmos essa desigualdade desumana histórica no Brasil, então eu pergunto como é que a senhora vê o nosso amanhã? Boa, eu vejo amanhã pelo otimismo da ação, porque esse momento agora reivindica esse tipo de otimismo, não é contemplação, podemos ter até nosso momento de contemplar, mas é da ação, eu acho que Drauzio Varela acaba de falar sobre isso, é meter a mão na massa, não há nada que não esteja ao nosso alcance, percebe? cada um, cada uma tem o que fazer para mudar isso, para mudar o hoje e para mudar o futuro e para mudar o amanhã, precisa ser o outro amanhã, eu sou descendente desses escravizados, essas pessoas, veja, essas pessoas não tinham nada, nem a si mesmas, nem a si mesmos, ou seja, a promessa na vida daquelas pessoas escravizadas era que não haveria amanhã, não tem amanhã, e essas pessoas ainda assim apostaram num futuro diferente, fizeram as lutas necessárias, fizeram as ações do pequeno ao grande, as grandes revoltas, mas as pequenas ações do cotidiano também que mudaram as coisas, a gente, como seres humanos, como humanidade, como brasileiros e brasileiras, tomamos decisões muito erradas e esses últimos anos, particularmente 2020, está mostrando o quanto o erro pode ser pode ser pernicioso e mais do que isso, como esse erro pode ser mortal, delegamos e delegamos em mãos erradas o nosso destino, é hora da gente tomar o que é nosso, de pegar de volta o que é nosso, eu acho que esse momento, o meu otimismo é esse, que a gente está em condições de informação, de conhecimento, de ferramentas, e agora só precisa acionar essa vontade de mudar o mundo, porque a gente faz, o meu otimismo é o otimismo de quem é ativista, de quem é ativista a vida inteira e é descendente de gente que lutou para o amanhã ser diferente e o amanhã é diferente, e ele pode ser melhor, então é isso que eu acho, eu acho que pode ser melhor, mas não dá para ser melhor a gente contemplando da janela, o amanhã ser diferente é uma convocação para hoje, para agora, para esse instante, para que cada um e cada uma faça alguma coisa, seja no seu grupo de WhatsApp, seja na carreata, na rua, ou seja assinando as petições da anistia, que é mandar mensagem para a ministra da saúde, para governador, para prefeito, para presidente, ou entrando, fazendo alguma coisa, há sempre alguma coisa que se pode fazer, empresário, está aí, está faltando oxigênio, está faltando vacina, a gente está faltando vacina, Drauzio Varela acaba de dizer, tem mais agente de saúde do que soldado, mas veja, agente de saúde não está na lista de prioridade para vacinação, como se pode pensar isso, ser aquela interface direta do sistema e boa parte deles representa essa população venerável na sua própria história, é preciso que a gente faça alguma coisa, vamos tirar esse véu que diz que brasileiro é bonzinho e colocar o véu e colocar a lente que é a lente que permite a gente enxergar a realidade do que somos e as ferramentas que a gente tem para mudar para melhor. É isso, que belo chamamento, Dra. Jurema, para o ativismo que tem que ser diário, individual, que não tem nenhuma relação com qualquer espectro político ou ideologia, é o chamamento para a nossa humanidade que demanda um despertar também diário, individual, que mexa com os nossos confortos, com os nossos privilégios, não é fácil, tem que se educar para isso diariamente. Luiz Alberto, para a gente fechar, eu acho que até fazendo um gancho sobre a exposição Corona Seno, o que o senhor espera que as pessoas sintam e pensem e reflitam a partir da vivência nessa exposição em breve, dentro de alguns dias, a partir dessa chamada que fazemos aqui para a gente pensar no amanhã? Aline, veja, acho que a principal mensagem, o conteúdo que as pessoas vão encontrar na exposição do Corona Seno é o entendimento de que o surgimento da pandemia foi súbito, foi repentino, mas nós vamos conviver com o Corona, quando vai passar a fazer parte das nossas vidas, como tantas outras molestias, como tantos outros benefícios, e suma, o começo foi disruptivo, mas agora vamos viver um momento de convivência, de coexistência, vamos aprender a coexistir com mais esse vírus. Eu acho que o conteúdo que a exposição pode apresentar para as pessoas é de que nós precisamos defender os meios pelos quais nós podemos navegar, nós podemos transitar, defender o SUS, como disse o doutor Donald, a criação extraordinária que é o SUS, ter uma pública de saúde para todos os brasileiros. Como é que nós vamos fazer isso? vamos fazer essa defesa como isso não trouxe o problema, pelo engajamento, pela participação diária, de todas as formas possíveis, de todas as maneiras possíveis, tendo claro o horizonte dos nossos descendentes, que eles olhem para nós e nos vejam como bons ancestrais, assim como nós vemos como nossos ancestrais imigrantes, escravizados, como eles lutar para construir um mundo melhor, esse mundo que é o nosso. E nós vamos lutar para construir um mundo melhor para os nossos descendentes. O Museu do Amanhã tem um lema, amanhã é hoje, porque hoje é o lugar da ação. Então, vamos agir, vamos construir os amanhãs que nós aspiramos, que nós ambicionamos, que nós merecemos. Olha, vou falar para vocês, obrigada por existirem, por serem luz, por serem lucidez, por serem coragem, por serem esperança, por serem força, por serem conhecimento, por estarem aqui presentes na travessia tão difícil que é essa pandemia, uma grande tempestade comum, mas em que barcos tão diferentes, atravessam, com estruturas tão diferentes. Estou muito tocada, muito honrada de estar aqui nesse momento com vocês, acho que todo mundo que está aqui conosco também. Nosso abraço, cheio de agradecimento, Luiz Alberto, doutora Jurema, doutor Brausio, muito obrigada, um beijo gigante para vocês e até uma próxima oportunidade. aquele momento que a gente fica feliz de ser brasileiro com essas pessoas por perto. E aqui também vai um convite para todo mundo que tem sede de conhecimento, no dia 4 de março vai ser aberta ao público aqui no Rio a nova exposição Corona Seno, reflexões em tempos de pandemia, uma coprodução, Museu do Amanhã e Globo. Vamos lembrar que lavar as mãos, algo tão básico hoje, só virou um hábito mesmo no século XIX e promoveu grandes avanços na saúde pública. E fazemos isso não por medo que alguém chame a nossa atenção, mas porque sabemos que é essencial, que é o correto. Mais um ensinamento da ciência. E temos certeza de que diante dos desafios do Corona Seno, a ciência deixará mais uma marca definitiva na história quando tudo isso passar. Porque vai passar. Fiquem bem, até a nossa próxima conversa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho